Olá meus caramores! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer posta de tilápia frita com alguns segredinhos para deixar ela crocante por fora, sequinha e muito suculenta por dentro. Querem aprender? Fiquem ligadinhos aí e não percam nenhum dos segredinhos. Meus caramores, vamos começar picando os alhos. Eu tenho aqui 3 dentes de alhos. Aí vai de vocês. Se vocês gostarem de mais, coloca mais. Se vocês gostarem de menos, coloca menos. Aqui em casa nós amamos alho e cebola. Tempero. Aquele tempero. Aquele tempero paranaense. Então, eu vou colocar 3 dentes de alho. Vamos picar tudo aqui, ó, bem certinho. Pra você que tem aquele picador de alho, você utiliza ele. Se você não tiver, vai na mão mesmo. Fazendo esse esqueminha aqui, ó. Cuida pra não cortar os dedos, porque não é todo mundo que consegue picar desse jeitinho aqui, ó. A minha filha não consegue. Aí, o nosso primeiro alho já foi. Vamos para o nosso segundo. O tempero, gente, é sempre a gosto, tá bom? Eu vou colocar aqui os temperos que eu estou acostumada e que minha família adora. Já é marquinha registrada aqui de casa. Mas aí vocês colocam o que vocês tiverem aí, tá bom? Prontinho. Terminei de picar meus 3 alhos. Aqui está. Olha como ficou. Não precisa ser tão fininho nem muito grosso, tá bom? Está ótimo. Agora, eu vou colocar aqui... É colherzinha de café, tá? Uma. Duas. Vou colocar duas e meia. Isso. Duas e meia. Aqui eu tenho meia colherzinha de cominho. Aqui eu tenho meia colherzinha de tempero baiano. Esse tempero baiano, ele é maravilhoso. Vocês encontram em qualquer mercado no local de tempero, tá? Isso aqui, gente, é maravilhoso. É páprica picante. Nossa, dá um temperinho todo especial. Se você não gostar da páprica picante, você pode estar comprando a páprica doce. Que também é um tempero muito delicioso. Prontinho. Agora, nós vamos colocar aqui o suco de um limão. O suco de um limão é muito importante, tá bom, gente? Se você não tiver limão, você utiliza vinagre. Mas o limão, ele é melhor. Agora, olhem como está aqui. Olha isso, gente. Nosso peixe vai ficar uma delícia. Perfeito. Agora, a grande estrela. Vou dar uma olhadinha aí pra mostrar. Posta de tilápia. Essa posta de tilápia é a fábrica dela lá do Paraná, lá da minha terrinha. Viu? Aqui tem um quilo. Só que como é só eu e meu marido hoje, eu vou fazer a metade. Vamos colocar aqui. Eu acho que está bom, porque aí fica bem dividido pra uma próxima fritada. Então, olhem aqui. Sobrou. Sobrou o meio. Agora, colocamos a mão na massa. Vamos fazer com que esse tempero pegue muito bem no nosso peixinho. Olha como isso está ficando. Olha. Sensacional. E o melhor, gente. Esse peixe, ele fica bem sequinho. E não vai fazer bagunça, tá? Porque, olha só. Aqui não tem bagunça. E na hora da gente colocar ele no trigo, aí vem aquele grande segredinho. Que eu encontrei lá no canal do meu amigo Bruto Rústico e Cozinheiro. Gente, as receitinhas dele é deliciosa. Nossa, muito boa. E ele também é chegado no tempero. Então, sou chegada nas receitinhas dele. Às vezes, eu estou lá, né? Quando ele está gravando. Aí, é claro. Eu já me beneficio das receitinhas dele. Mas, enfim. Está prontinho. Agora, vamos deixar aqui marinando por mais ou menos uns 20 minutos. Se você quiser deixar mais, deixa. Quanto mais, melhor. Tá bom? Vai ficar mais temperadinho. Olha que delícia, gente. Hum, está um cheirinho fantástico. Então, bora lá. 20 minutinhos. Prontinho. 20 minutos depois. Nosso peixinho está aqui. Com um cheirinho maravilhoso. Aí, nós vamos pegar um saquinho. Sabe aqueles saquinhos que vocês utilizam para armazenar coisas na geladeira? Pega dois, tá? Olha, eu coloquei um dentro do outro. Coloquei, pus a mão aqui. E agora, nós vamos adicionar. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Vamos adicionar farinha de trigo aqui dentro. Não usem farinha de rosca, porque a farinha de rosca vai sair na água. Então, nós vamos colocar aqui farinha de trigo. Você pode colocar tudo de uma vez. Estou colocando a minha xicrinha. Vou colocar umas quatro xicrinhas dessa. Mas aí, você pode pôr meio que de olho o quanto você achar necessário. Se for preciso, depois coloca mais um pouquinho. Beleza? Reservamos. Aqui está o nosso trigo. Aí, nós vamos pegar os peixes aqui. Dá mais uma passadinha. E vamos colocar aqui. Coloca uma quantia boa para você mexer eles aqui dentro do saco, tá? Belezura. Prontinho. Agora, nós vamos pegar o saquinho. Você vai encher ele de ar, tá? Olha, ele está aqui. Você vai encher ele de ar. Eu vou encher e já mostro. Estão vendo? Encher ele de ar. E agora, o que você vai fazer? Deixa eu afastar aqui para vocês verem melhor. Pronto. Não tem bagunça de farinha de trigo. A bagunça está toda aqui dentro. Por isso, nós colocamos dois saquinhos. Por meio das dúvidas, vai que estoura um, temos o outro. Está pronto. Vamos partir lá para o fogão para ver como está o nosso óleo. Olha como está o nosso peixe. Olha, estão super empanados. Olha que perfeitinho. E aí, nós vamos começar a fritar. Deixa eu até ver se meu óleo já está bom. Meu óleo já, aparentemente, está bom. Então, vamos começar. Aqui está o grande segredo. Você vai tirar ele do saquinho, empanadinho certinho. Você vai passar aqui na água. É uma vasilha com água normal, tá bom? Vai espirrar um pouquinho, é normal. Porém, nosso peixe vai ficar sequinho e não vai sujar o óleo. Não vai queimar o óleo. Aí, você coloca. Está ótimo. Vamos colocar ovo. Vamos no próximo. Pega sempre na pontinha, tá bom? Aqui, ó. Passa bem na água. Deixou escorrer. Coloca sempre nos cantinhos da frigideira e solta devagarzinho. Aí, você vem. Pega o próximo na pontinha. Não tem erro, gente. Não tem como errar para fazer esse peixe sequinho, saboroso, muito bem temperado. E sem muito trabalho. O processo é o mesmo. Sem segredos. Escorreu a água. Arrumou um lugarzinho aqui. Colocou. Soltou. Aí, você vê aqui, ó. Está sobrando espaço. Está. Vamos colocar mais um. Nossa, gente. Depois que eu aprendi isso aqui. Agora, aqui em casa, pelo menos uma vez por semana, tem peixe frito. Prontinho. Agora, vamos aguardar ele começar a dourar para nós retirar. Eu já aprontei aqui, ó. Uma escorredeira de macarrão com papel toalha. E isso vai ajudar com que o processo do nosso peixe fique bem sequinho mesmo, ok? Aí, depois, nós colocamos em outro recipiente mais bonito. Mas, a princípio, é isso. Agora, vamos aguardar. Bom, meus camores, como podem ver, já estão douradinhos. Virei eles duas vezes, tá? E agora, olha aí. Vou retirar um por um. Bastante calma. Deixa ele pingar bastante o óleo. Deixa ele sair daqui sem nada de óleo. Que vai ser melhor. Eu confesso que tinha muita preguiça de fritar peixe. Depois que eu descobri isso, isso aqui, assim, facilitou muito a minha vida. Prontinho, acabou. Olha, a sujeira ficou tudo aqui. Mostra aqui. Olha. Só alguns respingadinhos e nada mais. Está perfeito. Agora, coloca isso aqui no lixo, descarta e pronto. Agora, vamos aguardar o nosso peixinho aqui começar a dourar. Já já mostro pra vocês, retirando a nossa última remessa de peixe. Meus camores, a nossa segunda e última remessa está saindo. Olha, super douradinha, do jeitinho que nós gostamos aqui em casa. Aí, você também. Você tem que ver aí. Tipo, se vocês gostam mais branquinho, deixa mais branquinho. Se vocês gostam dele mais douradinho, deixa ele mais douradinho. Nós preferimos douradinho porque ele fica super crocante. Hum, muito bom. Já estou com água na boca. E vocês aí, me contem. Como que vocês gostam de fazer o peixe de vocês? Se vocês gostaram da minha dica. Ah, e se você chegou até aqui, não esquece, hein? Deixa aquele joinha, deixa aquele like. Se você não for inscrito, você já se inscreve. Prontinho. Vou transferir junto com os outros no outro espiente e já mostro pra vocês. Meus camores, aqui está a nossa porçãozinha perfeitinha. Olha como ela fica sequinha. Tanto é que eu coloquei aqui, isso aqui é um pratinho de papel. Vocês podem ver que ele está tão sequinho que, olha, não transferiu nada de gordura. Ou seja, eu faço e mostro. Um peixe sequinho, como eu disse pra vocês no início, não vai ficar gorduroso e vai ficar super crocante. Estão vendo? Olhem que delícia. Para você que gostou, deixa aquele joinha. Se você não for inscrito, se inscreve e compartilha. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.